O que o Tiago fez lá? O Tiago já vai fazer uma parceria. Vamos entregar o primo. Quanto seria o que você fez com o Tiago lá na época? Porque só vai explicar na época. O Tiago eu tentei umas três vezes. É que assim, deixa eu explicar para a galera. Quem está vendo agora o Tiago? Lembra do velho primo? O velho primo, vocês conhecem. Quem está vendo o Tiago agora bonitão? Quem é novo aqui? E quem é velho? Fala para o amigo do lado. Não, o Tiago não era assim. O Tiago é uma sanfona. O Tiago já engordou, emagrecendo umas dez vezes. Ele já tentou de tudo, cara. Era muito difícil para a gente, que a gente grava muitos edits com o Tiago. O Tiago ficava bravo, né? Pô, mas toda hora eu tenho que gravar e tirar foto nova. Lógico, a cada três meses é lógico. Aí ele muda. Você muda tudo. Parece uma criança de quatro anos de idade que muda a cada uma semana. A cada três meses, ou ele perdia 15 quilos, ou ele engordava 15 quilos. Ou ele estava mega barbudo, ou mega cabeludo. Cara, uma pessoa muito diferente. Ele veio morar em Alphaville, não veio? Eu lembro que ele falou, agora a minha vida vai mudar, eu vou mudar para uma casa, eu vou arrumar academia, eu vou fazer tudo. Mas ainda naquela época ele não conseguia. Eu acho que ele estava emocionalmente vivendo algo diferente. Não conseguia... Depois as coisas vão acontecendo, você vai entendendo, né? E aí, então, podia... O Norton, sabe o Norton Mello, o cara personal? Sim, sim, sim. Ele ia todos os dias na casa do Tiago. Nossa, ele tinha... Todos os dias. O Norton é uma referência, uma lenda. Sim. Um jurássico do bodybuilder. Eu não conheço pessoalmente, mas tenho um extremo respeito por ele. É o oriental, né? O Norton, o japonês? Não, não, não. É um personal... Não é o que você está pensando. Eu achei que fosse uma das antigas. Não, não. Ele ficou famoso na pandemia, porque ele fazia lives de treino para a galera. Excelente, né? Uma grande oportunidade dele mostrar o trabalho dele. É, mas enfim, é o ambiente que muda. O que eu acho do primo? Hoje, o primo, ele está inserido num ambiente que é da Mayra, que é um ambiente de saúde, né? Porque a Mayra é um sucesso, assim como eu, cada um na sua área, porque não é só o que fazemos, mas nós vivemos o que fazemos. Sim. Então, a Mayra se cuida, deve ter comida de verdade na casa dela, boa, comida bem feita, deve praticar exercício. Então, existe uma cultura, uma rotina. Não é lata, né? Porque a galera vive de lata. A galera abre uma lata e come alguma coisa. Com certeza não é na casa da Mayra. Então, ele foi inserido num ambiente novo, onde a cultura daquele ambiente, é como o clima organizacional de empresas, que vocês tanto... Na cultura daquela casa, aquilo tem valor. E aí, ele foi só se encaixando. E aí, a coisa natural e sustentável, porque não é que ele se esforçou para emagrecer 15 quilos e depois voltou para o ambiente dele. Tóxico, talvez. Não. Agora, ele emagreceu nesse ambiente e continua inserido nesse ambiente. Por isso que as mudanças são reais e duradouras. É, o que eu sinto do primo, e eu já senti na pele isso também, porque eu acabei emagrecendo 10 quilos no último ano, é de você fazer alguma coisa que realmente seja um estilo de vida. Isso. O que eu vi ele fazendo muito, lembra quando ele comia umas gosmas, uns negócios, ele falou assim, cara, pelo amor de Deus... O que eu vi muito era realmente isso, era sair do seu estilo de vida para fazer uma mudança. Ele sai daquele ambiente e vem aqui para um período. depois ele volta para uma jornada. Mas é um negócio que você fala assim, cara, você não vai sustentar. Isso, não vai. Do nada ele queria treinar todo dia às 5 da manhã. Não, não vai. E do nada ele só comia um negócio que parecia uma papinha dos mentas. Eu não acho que existe uma dieta que é só de proteína em pós, que é caríssima, intragável e insustentável. Bizarra, aí o cara viu um hambúrguer e ficava maluco, entendeu? Só que você vê o Thiago comendo hoje... Aí estava numa rotina mais dinâmica... Hoje eu entro numa lanchonete e vejo um hambúrguer, fico maluco e como. Só que eu não como a batata, eu não peço refrigerante, eu como 2 x saladas. É impossível comer um só, não é? Só que eu não como os dois pães, eu como igual uma esfirra, eu tiro um pão, eu como menos um pão, aí eu tiro outro, acabo comendo duas, 400 gramas de carne, só duas fatias de pãozinho, um suquinho de limão e está ótimo, cara. Muda tudo. Está ótimo porque eu comi o lanche. Não é ideia de não comer nunca, eu come sempre todo completo com bacon, com batata, com milkshake na saideira. Não precisa. Dá para entrar na lanchonete, comer um hambúrguer, filar a batata do outro, porque às vezes dá vontade. Sim, uma batatinha. E está tudo bem, cara. E está tudo bem, está no esquema ainda. E está tudo bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri